Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar mais uma vez sobre o nosso, mais um capítulo da nossa novela que tá se estendendo há vários dias aí, a novela O Que Aconteceu No Aeroporto de Roma, né? Temos mais informações, agora a PF tá dizendo que teve o tapa mesmo, não sei o que lá. Vamos entender o que aconteceu aqui, a gente tem também agora informação do que o Moraes tava fazendo lá na Itália. Olha que coisa, ele foi participar de uma palestra bancada por uma empresa que tem uma ação que pode chegar no STF. Ah, entendi, né? Bom, essa notícia foi sugerida por Peter Turguniv, o Brasilo Ucraniano, Barba de Mendigo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, temos algumas novidades aqui. A primeira delas é que o caso tá começando a repercutir na imprensa italiana, que lá na imprensa italiana ninguém tava falando nada dessa história, porque realmente, olha só, esse caso que tão criando aqui no Brasil, a gente sabe porque que tão criando esse caso todo. Tão criando esse caso todo por conta da fala do Barroso lá, de que acabamos com o bolsonarismo e coisa e tal, que pegou mal pra caramba. Aí eles tentaram jogar essa pra tentar, né, dar uma distraída no povo e coisa e tal, por isso que tão falando tanto aqui no Brasil. Porque na verdade, olha só, encontrão em aeroporto, discussão em aeroporto, meu amigo, acontece pra caramba, tá? A verdade é essa. Tá todo mundo cansado, tá viajando, o lugar de sentar é ruim. No final das contas, isso tem, em tudo quanto é lugar, tem discussão em aeroporto. E a gente já viu ontem, no vídeo de ontem, que o negócio teve muito mais a ver com vaga na sala VIP do aeroporto, do que realmente protesto contra o Alexandre de Moraes. Mas o trio que tava lá não necessariamente é bolsonarista, do ponto de defender Bolsonaro e coisa e tal. É a imprensa que tá fazendo esse jogo pra tentar assustar as pessoas, né, tentar fazer com que as pessoas olhem. Olha só, não pode ficar xingando os ministros no aeroporto e coisa e tal. Olha só, eu acho que não deveria precisar disso mesmo, tá? Isso aí não se deve fazer mesmo esse tipo de coisa. Mas tá mais do que claro que a imprensa tá atuando nesse sentido com essa colocação, né? Enfim, lá na Itália o pessoal nem tava aí pra isso. Aí saiu essa reportagem aqui na RAI, que é uma das principais empresas italianas. Olha que curioso. O que ela coloca aqui é que eles teriam atacado Moraes de forma verbal, chamado ele de bandido comunista e vendido, né? E ele lembra aqui que isso foi justamente, o Moraes foi o presidente do TSE que tornou Bolsonaro inelegível, né? Ou seja, repara como é que eles fizeram uma leitura muito razoável da situação. Eles estão dando a entender aqui que o povo brasileiro tá chateado com esse negócio de tornar o Bolsonaro inelegível, o que faz todo sentido. É coisa de Maduro, é coisa de Ortega, é coisa de Cuba. Cuba, Venezuela e Nicarágua, país ecos de merda da América Latina socialistas. Esse pessoal que costuma tornar a oposição inelegível, né? Aí vai o TSE aqui e faz um negócio desse, uma forçação de barra do caramba por causa de uma reunião com embaixadores. Ah, mas ele criticou a urna eletrônica. Cara, mas e aí? Não pode criticar, não? Não pode falar nada? Enfim, é um absurdo esse negócio e o que eles colocam aqui é exatamente isso. Ele conta o caso aqui de acordo com o que tá na mídia tradicional, mas fala que o pessoal tava injuriado com o ministro que tornou Bolsonaro inelegível. Alexandre de Moraes, membro da Suprema Corte, foi agredido ao aeroporto de Filme Chino por um grupo de três brasileiros e também foi insultado. Ele tava voltando de uma palestra que deu na Universidade de Siena. Enfim, eu não sei italiano não, tá gente? Mas é que dá pra ler mais ou menos, né? Italiano é mais ou menos parecido, dá pra entender aqui, né? E aí eles falam justamente que o Alexandre de Moraes foi o cara que tornou o Bolsonaro inelegível e colocou aqui a frase do Alexandre de Moraes que não, que a justiça não é boba, que a gente não pode fechar a cabeça, não podemos confundir a neutralidade da justiça. Mas, amigo, se a justiça não é neutra, acabou, não tem mais justiça. A justiça, por definição, tem que ser neutra, né? Enfim, de qualquer forma, continua muito pequeno o caso disso, porque, como eu falei, é um caso de discussão de gente em aeroporto. Alguém morreu? Não, ninguém morreu. Alguém saiu gravemente ferido com problemas? Ele, não, ninguém saiu gravemente ferido com problemas de lá. Então, a discussão de aeroporto, isso é a coisa mais normal do mundo, no final das contas, né? Agora, uma coisa que chamou a atenção, que a Rede Band trouxe aqui, é justamente o que o Moraes estava fazendo lá nessa viagem dele da Itália. Ele foi participar de um fórum internacional de direito, promovido por a Escola de Direito da Unialfa, ambas de Goiás, e essas instituições pertencem ao grupo José Alves, que também é dono da empresa farmacêutica Vitamagic, que produz a Ivermectina no Brasil. E vocês lembram de todo o processo que teve, né? Não posso falar no YouTube, não sei se eu já posso, se eu não posso ainda, então não vou falar nada. Mas vocês lembram da besteirada, tudo o que aconteceu durante a pandemia aqui com relação a isso, né? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, eu falo livremente sobre esse assunto lá no meu canal Opinion Free Market, lá no Rumble, né? Enfim, então, o que acontece? Essa empresa, ela está sendo acusada de fake news, de erro médico e não sei o que lá, né? O que é estranho, porque hoje em dia tem estudo mostrando que a Ivermectina funciona, né? Na verdade, quem devia estar sendo processado agora são os jornalistas que falaram que não era pra tomar porque não fazia diferença. Mas, enfim. Então, o ponto é, essa empresa está sendo investigada e essa mesma empresa, esse mesmo grupo empresarial, pagou a passagem pro Alexandre de Moraes passear lá na Itália. E esse tipo de coisa não é incomum de acontecer, tá? Não é que seja um suborno aberto, né? Não consta que a empresa virou pra ele e falou aqui, ó, Alexandre de Moraes, vou te pagar uma grana pra tu visitar a Itália lá, passear na Itália. E aí tu vota a meu favor aí. Não é isso. Não é assim que funciona a coisa. Ele simplesmente paga uma passagem. Aí, poxa, né? Dá um alô, né? Cumprimenta ele, coisa e tal, né? Aquela coisa mais de amizade, coisa e tal. E pronto, deixa por isso. Quer dizer, o Dino de Moraes pode condenar a empresa? Pode ser que ele condene a empresa ainda. Não é obrigatória a coisa. Mas esse é o jogo. Não deixa de ser por favorecimento. Não deixa de ser uma forma de tentar influenciar o voto do cara, né? E aqui, essa empresa, como eu falei, ela tem um processo, o grupo da empresa tem um processo que pode parar no STF. Pode não, vai parar no STF. Aqui no Brasil tudo para no STF. Essa justiça nossa, mal feita pra caramba, tudo para no STF. Então vai parar no STF. Justamente porque o grupo tem empresa condenada por notícia falsa. Então é aquilo que eu falo pra vocês, né? Esse tipo de coisa não deixa de ser uma forma de corrupção. Tudo bem que não é uma corrupção de acerto. Não é uma coisa que você vira e fala, não, aqui, coisa e tal. Mas é uma corrupção em que você tenta agradar o juiz, tenta dar a coisa. E o que tem disso aqui no Brasil, meu amigo, você não faz ideia. É só você ver a quantidade de juiz que vai viajar por conta de congresso no exterior e coisa e tal. É chamado, ah, de graça, tudo pago, coisa e tal. E de novo, é o que eu tô falando pra vocês. Não é que eles vão virar pro juiz e falar assim, não, agora você tem que decidir isso daqui. Não é isso. É só pra ficar amiguinho na empresa, né? Mas aí eles sabem que o juiz, na hora de tomar a decisão, pô, foi tão legal aquelas férias no Caribe, vão mandar os caras merda aqui, pô, aquelas férias no Caribe foram tão legais, lá do congresso dos Bahamas, congresso de direito das Bahamas, né? Tava tão legal lá. Enfim, esse tipo de coisa acontece. Não sei se foi o caso aqui, né? Não tem como saber, mas que pode ter sido, pode ter sido, né? Ou seja, acabou levantando este problema adicionalmente aqui, né? Ontem a gente falou que a Polícia Federal tinha dito, eu mostrei pra vocês ali na reportagem do UOL, que ela não tinha identificado o tapa no filho do Alexandre de Moraes, né? Aí agora, hoje, saiu a notícia que aqui, ó, imagens comprovam que o filho do Alexandre de Moraes levou um tapa, né? Então, continua a informação? A gente só tem a informação de quem viu a imagem. Não mostraram a imagem ainda, né? Mas estão dizendo aqui que teve o tapa. Agora, você quer saber onde é que foi o tapa? Tá aqui, ó. Imagens em posse da PF mostram o tapa no braço do filho de Moraes. Ah, caramba. Peraí, né? Que negócio é esse? Então, é tapa no braço? Poxa, é outro nível, né? Do jeito que tava o desenhinho do Globo ali, né? Era um tapão na cara, que não sei o que é lá. Não, aí fica de acordo com a descrição que o pessoal fez, que eles estavam tentando impedir o filho do Alexandre de Moraes, que estaria agredindo ou estaria insultando a mulher lá, né? A Andréia, né? Enfim, continua essa história. Por que não mostra essa imagem pra todo mundo entender, né? Fica todo mundo descrevendo a imagem do que tá acontecendo, né? Mas agora chegou também a informação que o trio tem uma imagem. O pessoal que tava lá, que supostamente agrediu o Alexandre de Moraes e o filho, esse pessoal gravou um vídeo. Lembra quando a gente mencionou esse negócio? Que é muito estranha essa coisa de não ter gravação e coisa e tal. Os caras gravaram, na verdade. Então, parece que tem uma gravação. E a gravação é justamente daquela parte... Lembra que a testemunha falava? Que o Alexandre de Moraes falou que ia acabar com a vida deles e coisa e tal. Ia destruir a vida deles e coisa e tal. Cara, eu queria tanto ver essa gravação. Acho que vai ser tão legal ver isso, né? Infelizmente, certamente a gravação já está com o segredo de justiça. E os acusados, no final das contas, também devem seguir esse jogo, porque eles sabem, né? Estão na mão do Alexandre de Moraes agora. Aqui no Brasil, todos nós estamos na mão do Alexandre de Moraes, né? O cara já decidiu que lei não interessa devido ao processo legal. Foda-se. Se ele não gosta de você, ele prende e arrebenta, porque na visão dele a justiça não precisa ser neutra. Então, é esse negócio. A gente está todo mundo na mão desse cara. Então, eu imagino que o trio não quis divulgar isso na internet, entregou só para a polícia, justamente para tentar resolver a coisa amigavelmente, né? Vamos ver. O que está dizendo aqui é justamente que tem um vídeo em que ele diz que o Alexandre de Moraes teria se referido ao empresário como bandido e que teria feito uma ameaça de acordo com o advogado, né? De acordo com o advogado, o material mostra o Alexandre de Moraes chamando o empresário acusado de agredir o filho de bandido e o ameaçando. Será que ele falou mesmo que ia acabar com a vida do cara, né? Que ia destruir a vida dele, coisa e tal, né? Não sabemos. Isso foi o que disse a testemunha. A gente ainda está guardando essas imagens todas, isso tudo saía, né? E, bom, começam a aparecer algumas imagens aqui, algumas colunas na imprensa, apontando o ponto que eu já falei para vocês aqui também, que é óbvio, né? A agressão ao Moraes é errada? É lógico que é errada, não deveria haver agressão desse tipo. Agora, isso não é um ataque à democracia no Brasil, não é isso, não existe isso, né? Aqui, o pessoal coloca que igualar a ofensa ao ministro, a golpismo é um passo autoritário, né? Eu imagino que esses jornalistas já perceberam que a coisa é muito mais complicada do que estava originalmente saindo, está saindo de controle esse negócio, então eles estão começando, não, vamos parar, vamos ser mais calmos e coisa e tal, peraí. Agora, eu estou ansioso para saber o resultado dessa história, eu quero ver esse vídeo para ver o que aconteceu de fato lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber o Governoấp